Música Estamos aqui na frente do Capitólio, que é o congresso, né? Tem uma parte ali que tá com uns tapumes de reforma, mas aqui dá pra ver bem a visão aqui do prédio todo. Agora a gente tá do outro lado, acho que aqui deve ser a parte da frente, não sei, gente, tô chutando mesmo. E aí a gente tem uma visão mais completa do prédio, né? E aqui atrás estão os edifícios da Biblioteca Nacional, Biblioteca do Congresso. Diz que é uma das maiores bibliotecas do mundo. Vamos entrar lá, não paga, não precisa reservar antes. Dá pra fazer visita também no prédio do congresso, mas tem que reservar antes. Gente, eu falei errado, eu falei que aqui também era prédio da biblioteca, né? Não, aqui é a Suprema Corte Americana. Então, tava olhando no mapinha aqui e aí tem escrito, corrigindo então. Esse é o prédio da Biblioteca do Congresso. Aqui é visita gratuita, das 10 às 5 da tarde. A entrada é pela parte de baixo ali. Então, entramos na biblioteca. Tem que reservar antes, agora, pelo jeito mudou a informação que eu tinha, né? Do aplicativo. Mas tem um QR Code ali na porta. A gente já reservou na hora ali. A gente tá usando a internet aqui da Claro, né? Então, aí a gente já reservou pra hoje e pro horário que a gente tá agora tinha, né? Fins de semana já estão lotados. Então, se você vier, reserve antes. E outra coisa, eles têm folheto em português. Mostra pra ele, velho. Tem um folhetinho em português, ó. Tá? Só pedi ali na recepção. E aí... Mas ele fala assim, ó. Pega o mapa em inglês, porque ele tem o mapa todo da biblioteca, mais completo. É, o mapa só é um mapa simples desse aqui. É, nos outros idiomas ele é simplificado. É, é uma quinheta. O que mais? Ah, também tem áudio guia, pode baixar. Tem um QR Code pra baixar a áudio guia ou o tour no aplicativo. Praticamente todos os prédios públicos que a gente entrou tem internet grátis. Aqui tem. Aqui também tem, tá? O teto é todo em mosaico, gente. Teto é todo em mosaico. Aqui é o grande salão. Tá em estilo renascentista. Construído em mármore. Vidros italianos. Lá no teto tem o nome de grandes pensadores e líderes. Escritores. Aqui tem uma parte do Brasil, né? Então aqui tem o livro das leis, das ordenações de Portugal, quando ainda era colônia, né? E aí é que é a primeira constituição até as alterações e aí a atual, de 88. E aí é que já tinha. E aí E aí E aí Aqui era o escritório do Jefferson Era chique, hein? Era chique naquela época Continua chique hoje, hein? Quem é que não quer trabalhar num lugar desse, né? Aquela cópia ali da Bíblia de Gutenberg, né? A impressão É a primeira impressão mesmo Ela completa, são três volumes Aqui tem um dos volumes, né? Pelo que o O monitor ali explicou Esse é o volume Que tá mais preservado Os outros dois Um tá na França e o outro tá na Alemanha Se eu não me engano E esse volume tá avaliado em cerca de 40 milhões de dólares Então ali tem Ali ela fica toda protegida Uma câmara com controle de temperatura, né? E alarmes Daqui do segundo andar dá pra ter uma vista do obelisco E aqui do Capitólio Obelisco não, né? Aí é o Monumento de Washington, né? Sim, é um obelisco Mas chama Monumento de Washington Aqui do segundo andar da biblioteca, gente E aqui a gente consegue ver mais de perto aqui o teto todo, né? Ele tem outras coisas aqui Gente, assim Não tem como Reproduzir fielmente pela câmera Só vindo mesmo São coisas que Por mais que a gente mostre com detalhes É só vindo aqui visitar Que você vai ter a percepção Da beleza que é Cada detalhe Dessa construção aqui Entendeu? E pensar que é tipo De mil e oitocentos e pouco É muito bem preservado, sabe? Ao longo da arte e arquitetura deste espaço Vamos a algumas explicações para que todos entendam Olhando para cima Conseguimos ver um colar colorido ao redor do dome O colar tem muito significado Porque foi feito para representar os países Que contribuíram para o crescimento dos Estados Unidos Dando início com o faraó no topo Que representa o Egito Sendo a primeira língua escrita Hieróglifos egípcios Em seguida a religião da Judéia Logo após a democracia sacerdotal Roma Ciência Área militar e política Então o Islã no Oriente Médio Nos trouxe remédios A matemática e física Que foram para a Europa Ocidental Que então atravessaram o Atlântico até nós A Itália nos trouxe ótimas massas Trouxe-nos também grandes artes e esculturas Em seguida a tecnologia da Alemanha Exploração da Espanha E literatura da Inglaterra Depois a França Com a democracia e logo após a América Logo ali tem um Abraham Lincoln Em roupas masculinas de trabalho Nesta imagem Há duas mensagens A primeira imagem Abraham Lincoln Que foi uma grande pessoa e presidente Foi também um grande trabalhador O mais próximo possível da mensagem Que a América é um país de trabalhadores A sala fica em cima dos oito pilares Que sustentam a cúpula No topo de cada pilar Está a estátua de uma mulher em gesso E sua função na história do mundo Está sob seus pés Bem à nossa frente ligeiramente à direita Está a Senhorita Arte Cuja etiqueta sob os pés ela está segurando Um modelo do Partenal em suas mãos E então o próximo nível Abaixo as grandes estátuas Representam as pessoas que por áreas de especialidade Como Michelangelo à esquerda e Beethoven à direita E assim por diante ao redor da sala Como na história Comércio Religião Ciência Direito Literatura e Filosofia Música Música Tchau, tchau. Agora a gente vai entrar aqui, tem essa parte da sala, aqui do segundo andar, que são as exposições temporárias. Então tá tendo uma exposição fotográfica aqui. Tchau, tchau. 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 I'm happy to make time for your feelings But you have to admit, I already do Let's just break it down, to you and me uptown Dancing all around, till the disco ball pops But I have to be me, and everyone can see Your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya Don't hate me, cause I get attention